Olá, boa noite. Boa noite. Um dia quase normal. Apesar da paralisação de servidores públicos, houve pouca alteração na rotina dos moradores da capital nesta quinta-feira. Hospital Porto Alegre busca novos convênios para reestruturar atendimento. Aumenta a lista de remédios que precisam de receita para comercialização. E a campanha contra o racismo que se espalhou pelas ruas de Santa Cruz do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Depois da demissão de 107 funcionários como alternativa para equilibrar as contas, o Hospital Porto Alegre busca se reestruturar internamente. O objetivo da nova mantenedora é ampliar o número de leitos, fazer novos convênios e retomar o atendimento pelo SUS. No começo de julho, o Hospital Porto Alegre passou a ser administrado pelo Instituto de Saúde e Educação Vida. As demissões foram uma das formas encontradas pela nova mantenedora de conter o déficit nas contas do estabelecimento, que tinha uma folha de pagamento de 1 milhão e 200 mil reais e uma receita de apenas 350 mil reais. Nós tínhamos 30 leitos ativos e 412 colaboradores, muito aquém da necessidade do hospital. Então fizemos, através de um levantamento técnico, profissionais capacitados, um redimensionamento. Deixamos o número necessário de funcionários para operar os leitos, a estimativa de 70 leitos. E entendemos esse déficit de leitos em Porto Alegre, a necessidade de um novo prestador, basta acompanhar a situação das emergências. Então a nossa ideia é contratualizar com o Sistema Único de Saúde, através do município de Porto Alegre. Antes, o hospital era administrado pela Associação de Funcionários do município. A transferência da gestão foi a única maneira de resolver a crise, diz o presidente da associação. Segundo ele, as dificuldades financeiras começaram com o fim do convênio com a Prefeitura da capital, o que gerou uma queda de 60% da receita. Tinha um número de servidores naquele nosocômio de 400 e poucas pessoas. E com o rompimento do convênio pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, perdemos receita e, consequentemente, não tinha mais a condição de manter esse contingente de pessoas. A Secretaria Municipal de Administração diz que o convênio com a associação foi encerrado devido à criação de um plano de saúde para os servidores municipais. Impostos atrasados ameaçam o atendimento do Hospital Montenegro, no Vale do Caí. A Receita Federal deu prazo até o fim de agosto para que a instituição pague 6 milhões de reais em dívidas tributárias. Caso contrário, a multa e os juros podem fazer o valor saltar para 20 milhões de reais. A direção do hospital tenta empréstimo do Banrisul para resolver o impasse. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária mudou as regras para a classificação dos remédios que podem ser vendidos sem receita médica. E a lista de medicamentos deve ser ampliada. Pelas novas regras da Anvisa, os medicamentos que não precisam de receita médica devem atender a sete critérios. O tempo de comercialização. Só se enquadra nessa categoria medicamentos com 10 anos de comercialização no Brasil ou 5 anos no exterior. O perfil de segurança. Significa que as reações adversas devem ter baixo potencial de danos à saúde. Indicado para tratamento de doenças não graves. Deve ser usado por curto período. Deve ser manuseável pelo paciente, ou seja, não precisa aplicação por injeção, por exemplo. Deve ter baixo potencial de risco à saúde, caso seja mal administrado. E não pode ter potencial de dependência. Para a coordenadora técnica de assuntos regulatórios do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Rio Grande do Sul, as normas são boas tanto para o setor quanto para os pacientes. O medicamento isento de prescrição, ele é indicado para sintomas de fácil detecção. Ou seja, que o paciente já conhece, ou o seu cuidador, ou um farmacêutico oriente, que são sintomas recorrentes, que passam rápido. Os remédios que podem ser vendidos sem receita médica são aqueles para sintomas como dores de cabeça, febre ou tosse. Mas o paciente precisa saber se esses sintomas são realmente de algo simples, como um resfriado ou uma gripe, por exemplo. Normalmente eu já fui ao médico, claro que no momento não, mas como é antialérgico, eu já fui uma outra vez e ele já me receitou. Então aí, e como não precisa de, para antialérgico não precisa de prescrição médica. Ao administrar o medicamento isento de prescrição, ele alivia ou cessa esse sintoma. Caso persista, sim, deve ser buscado um atendimento médico de um especialista. A Anvisa ainda não divulgou a nova lista de medicamentos que podem ser vendidos sem receita. Ela deve ser maior que a lista que está em vigor. As novas regras passam a valer a partir do dia 3 de setembro. Suspensa a venda de sibutramina e omeprazol do laboratório Ache. A empresa também deve recolher os produtos do mercado. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os medicamentos estavam com uma formulação diferente da registrada no órgão regulador. A sibutramina é usada para emagrecimento e o omeprazol para tratar gastrite. O laboratório Ache informou que está tomando as medidas necessárias para atender as normas da Anvisa. A sexta-feira vai ser de tempo firme no norte do estado. Na Serra, dia de sol com algumas nuvens. Em Caxias do Sul, máxima de 23 graus. Situação semelhante no Planalto. Em Passo Fundo, a mínima vai ser de 13 graus. No Noroeste, dia ensolarado com pouca nebulosidade. Máxima de 26 graus em Ijuí. Ainda nessa edição, você vai conhecer a campanha contra o racismo que tomou as ruas de Santa Cruz do Sul. E depois do intervalo, escolas fechadas e ruas com mais brigadianos em dia de paralisação de servidores públicos. Nós já voltamos. Uma frente fria traz instabilidade ao sul do estado nesta sexta-feira. Em Bagé, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Mínima de 16 graus. Em Pelotas, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, sujeito a chuvas e trovoadas. Máxima de 24 graus. Situação semelhante ocorre no litoral sul, onde as temperaturas ficam amenas. Mínima de 16 graus em Rio Grande. Fuga do presídio regional de Pelotas. Seis detentos escaparam depois que um caminhão derrubou o muro da casa prisional nesta quinta-feira. Dois carros aguardavam os fugitivos. Houve troca de tiros. A superintendência dos serviços penitenciários confirmou que os presos cerraram as grades das celas e saltaram para a área externa à espera do caminhão. O veículo foi abandonado no local. A Brigada Militar procura os foragidos. Servidores públicos de várias categorias cruzaram os braços e organizaram protestos em todo o Estado nesta quinta-feira. A paralisação mexeu com a rotina na capital. Lojas e bancos abriram as portas normalmente. Mas muitas escolas aderiram ao protesto, deixando milhares de alunos sem aula. No centro histórico, o movimento do comércio ficou abaixo do habitual, principalmente pela manhã. Um centro menos agitado do que o normal, num horário já considerado de pico. Nove da manhã. Para esta gerente de loja, a diminuição no movimento é reflexo da paralisação dos servidores. O pessoal, olha que esse horário já está bem mais movimentado. Então está meio paradinho. Apesar do dia típico, nem passou pela cabeça não abrir a loja. E ela não foi a única. Não, porque já aconteceu outras vezes e a gente ficou tranquilo. Para esta divulgadora que trabalha no centro, a paralisação não atrapalhou a rotina dela nem a da cidade. Acho que não. Acho que tem até mais polícia do que os outros dias. O Tudo Fácil estava de portas abertas. Também lotações de ônibus, com exceção de uma linha, na zona leste da capital, circularam normalmente. E quem foi de carona abriu o olho. Esse aí a gente sempre tem, né? Até mesmo quando não está em greve, né? A grande dúvida era sobre o atendimento nos bancos. A maioria funcionou normalmente, pelo menos no centro da cidade. O expediente foi garantido por uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, expedida ainda nesta madrugada. Na educação, o movimento foi dividido. Enquanto algumas escolas da capital não abriram as portas hoje, outras trabalharam normalmente, principalmente no interior do estado. Em nota, a Secretaria de Educação diz que respeita as manifestações dos servidores, mas que teme por futuros prejuízos à comunidade escolar e aos alunos. Já em frente ao Hospital Sanatório Partenon, foram registrados protestos. Serviços importantes, como o ambulatório e o atendimento em atenção terapêutica, não funcionaram. Onde tem as agendas, foram todos desmarcados e reagendados. No caso, para amanhã ou para segunda-feira, mas ninguém deixou os que vieram, ninguém deixou de ser atendido se fosse uma emergência, um caso de mais necessidade. Pelo interior do estado, a mobilização dos funcionários públicos também afetou a rotina de algumas cidades. Em Tapes, na região sul, a educação foi um dos serviços atingidos. Das cinco escolas estaduais, três aderiram à paralisação. Em Pelotas, as escolas Assis Brasil e Félix da Cunha não funcionaram. Segundo a Brigada Militar, os servidores da segurança pública não paralisaram na cidade. Em todo o estado, a polícia civil segue atendendo somente casos de emergência. Nas cinco delegacias de Cachoeira do Sul, na região central, o atendimento está restrito a crimes contra a vida e que atinjam crianças, adolescentes, idosos e mulheres. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, cerca de 50 policiais civis e militares se reuniram em frente à delegacia de pronto atendimento. De lá, partiram em caminhada pelas ruas centrais do município. Servidores da saúde fazem novo protesto em frente ao Hospital Conceição, em Porto Alegre. Parte dos funcionários paralisou as atividades por 12 horas. A categoria cobra reajuste salarial de 15% para repor a inflação e garantir aumento real. Mas os sindicatos patronais oferecem no máximo 13,5%. Ontem, a manifestação ocorreu em frente ao Hospital de Clínicas. Os trabalhadores ameaçam entrar em greve por tempo indeterminado a partir de setembro, caso as negociações não avancem. A sexta-feira segue com tempo firme no oeste do estado. Em Uruguaiana, o dia vai ser de sol com poucas nuvens, mínima de 16 graus. O sol predomina em São Borja, onde as temperaturas seguem em elevação, máxima de 28 graus. Dia ensolarado também em Alegrete, onde as marcas chegam aos 28 graus. E depois do intervalo, veja a campanha contra o racismo que tomou conta das ruas de Santa Cruz do Sul. É logo mais. O tempo segue firme na região leste nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, sol com algumas nuvens, máxima de 26 graus. Mesma situação no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, temperaturas amenas, mínima de 15 graus. No litoral norte, o dia vai ser de sol e pouca nebulosidade. As marcas chegam aos 24 graus em Tramandaí. Número de mortes no trânsito da capital dispara em julho. Ao todo, foram 13 óbitos, oito a mais do que no mesmo período do ano passado. O aumento é de 160%. Já o número de acidentes teve queda de 43%. E menos pessoas ficaram feridas. Além de salvar vidas diariamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realiza uma atividade que muitos desconhecem. Todos os meses, o SAMU oferece cursos de capacitação que incluem cuidados de saúde, medidas de prevenção a acidentes e técnicas de reanimação cardiorrespiratória. Renata trabalha em uma escola de educação infantil. O curso de capacitação do SAMU vai ser importante para auxiliar em situações de emergências que acontecem principalmente com as crianças. E a gente tem a questão de alergias, problemas respiratórios, as febres. Então, com certeza, tudo vai ser muito bem aproveitado. As equipes do SAMU fazem, em média, 150 atendimentos por dia. Desses, pelo menos três são ocorrências de paradas cardiorrespiratórias. A rapidez no primeiro atendimento desse tipo de ocorrência pode ser a diferença entre a vida e a morte. A parada é considerada um caso clínico e pode, sim, receber o primeiro atendimento de um leigo que tenha sido treinado antes mesmo da chegada do SAMU. Nas situações clínicas, tem muitas coisas que a gente pode fazer, pequenas ações que podem ajudar, sim, o paciente a correr menos risco de morte, a ter chance de sobreviver e ficar com menos sequelas. O curso de capacitação do SAMU Cidadão acontece na última sexta-feira de cada mês. A próxima edição será no dia 26 de agosto. Inscrições podem ser feitas pelo e-mail ou pelo telefone 3289-2539. O curso é gratuito e aberto a toda a população. Há um ano, foi inaugurada a UTI neonatal do Hospital de Passo Fundo, com equipamentos de alta tecnologia de monitoramento, o espaço oferece 10 leitos. A equipe de nove profissionais já atendeu a mais de 180 bebês. Detalhes na reportagem da UPF TV. Esta menina veio ao mundo com pouco mais de 600 gramas, baixou de peso para 485 gramas e agora, aos seis meses de vida, luta para chegar ao peso ideal e dar a volta por cima. A unidade tem na última tecnologia o seu diferencial. Isso porque estes monitores, colocados aqui de forma estratégica, acompanham 24 horas cada um dos bebês. A qualquer sinal que fuja do normal, os profissionais já sabem o que é e como agir no atendimento. Temos monitor multi-parâmetros, monitorização central, equipe multidisciplinar, aparelhos de última geração e que nós temos essa intenção de receber esses pacientes de fora. Vem para cá bebês nascidos antes dos nove meses de gestação e com baixo peso. Neste caso, com menos de 2,5 kg. Na equipe de enfermagem, a gente tem um enfermeiro a cada turno, mais a equipe de técnicos de enfermagem e mais a equipe multidisciplinar que nos auxilia em todo o cuidado dos bebês prematuros. E se estes pequeninos são gigantes na luta pela vida, receber aquele apoio faz toda a diferença. Dos pais, que têm acesso livre e restrito aos filhos durante as 24 horas do dia, e dos amigos de UTI, que dão aquela mãozinha na hora que eles mais precisam. O tempo segue firme na região central do estado nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, o dia vai ser de sol com nebulosidade variável, mínima de 15 graus. O mesmo ocorre em Santa Maria, onde as marcas atingem os 25 graus. Em Cachoeira do Sul, predomínio do sol. No amanhecer, mínima de 15 graus. E agora a gente volta a falar sobre a paralisação de servidores públicos pelo estado. O medo de um possível aumento na criminalidade não se confirmou com a paralisação, mesmo com a adesão de muitos funcionários vinculados à área da segurança pública. Em Porto Alegre, a Brigada Militar reforçou o policiamento nas ruas. Já a Polícia Civil atende apenas ocorrências graves. Para conter a sensação de insegurança com a paralisação de servidores, a Brigada Militar reforçou o policiamento no turno da manhã. O efetivo foi 35% maior na capital. No turno da tarde, as operações foram normais. O que para outros órgãos do estado, outras entidades do estado, é direito condicional, por exemplo, de greve, nós, a greve é um crime capitulado no Código Penal Militar, que dá prisão e exclusão da corporação. A reivindicação deles é justa, adequada, legítima. Ninguém está contente com o parcelamento que o nosso governador, em decorrência desse obstáculo monstruoso, econômico, foi obrigado a fazer. Mesmo assim, a Brigada contabilizou manifestações de familiares e nativos em 16 quartéis de Porto Alegre e do interior. O servidor e muito mais ainda da Brigada Militar, que é uma das profissões mais interessantes do mundo, tem que sair psicologicamente em condições, não pode deixar as mínimas necessidades da sua família, tem que ser atendida. Para grande parte dos servidores da segurança pública, o dia foi de paralisação. A SUSEP realizou operação padrão, mantendo o serviço de alimentação e saúde nos estabelecimentos penais. Na Polícia Civil, foi mantido apenas 30% do efetivo para o atendimento de ocorrências graves. Foi um dia muito gratificante para nós, policiais, hoje, porque nós atingimos o nosso objetivo, que foi fazer a população discutir a falta de segurança que existe nesse estado. Mesmo com a ideia do governo de dizer que hoje tem mais policiais na rua, tem aqui no centro, que a periferia continua sem policiais. Os servidores da segurança pública, juntamente com outras categorias, protestaram em frente à Secretaria da Fazenda e ao Palácio Piratini contra a falta de recursos e o parcelamento dos salários. As manifestações ocorreram dentro da normalidade. E o Departamento de Comando e Controle Integrado da capital, onde são recebidas as ligações de emergência da população, não registrou aumento de ocorrências. Aqui foi um dia tranquilo. E daqui se pôde observar, através do vídeo-maturamento das câmeras, um clima de tranquilidade no centro da cidade e nas áreas de maior concentração de câmeras. Se notou que foi um dia bem próximo do que seria um dia normal. Houve uma diminuição do fluxo de pessoas. Tivemos um hipermercado que foi alvo de um furto, onde foram retirados alguns celulares. Mas foi um dia sem ocorrências de grande relevo em Porto Alegre. O centro recebe imagens de 771 câmeras que auxiliam no monitoramento e no atendimento às ocorrências. E agora a gente fala de uma campanha independente que vem reforçando o debate sobre o racismo em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Batizada de Pretinhosidade, a iniciativa espalha imagens de crianças negras na web e também nas ruas do município. A intenção é mostrar que na cidade de colonização alemã, os negros também têm representatividade. A reportagem é do Jornal Gazeta do Sul. Negros têm cabelo crespo, encaracolado, abusam do estilo com o black power e ainda escancaram personalidade. Protagonistas da campanha Pretinhosidades, Francisco, Heloísa, Isabela, Maria, Pedro e Gabriela têm muito a dizer, ou melhor, a representar. São os pequenos santacruzenses que estão sensibilizando a comunidade para a questão da discriminação racial. A Pretinhosidade surgiu de uma necessidade que nós negros santacruzenses sentimos. Eu, a Marta e a Angélica, a gente sempre vinha conversando dessa nossa insatisfação de não nos enxergarmos em Santa Cruz, de estarmos invisíveis em Santa Cruz. Com o slogan Santa Cruz Também é Negra, a campanha já está nas ruas. Desde a semana passada, as Pretinhosidades, uma mistura de preto com preciosidade, estampam o bus door de um veículo que circula pelos bairros e centro da cidade. Feitas com o olhar sensível da fotógrafa Luciele Oliveira, as imagens também ganham voz na rede social Facebook e no próprio endereço online da iniciativa. Envolvidas com movimentos sociais, as organizadoras destacam que a mensagem do ensaio é incentivar os brancos a refletirem sobre seus privilégios e contribuir para que os negros ganhem mais espaço de projeção e visibilidade. Quando eu vou fazer as fotografias, eu tenho que sair desse padrão hegemônico. Então, não é mostrar os negros com aquela figura triste, de opressão, o negro escravizado, ou o negro que é pobre, ou sempre colocando aquele papel violento nessas campanhas que normalmente mostram o negro assim. E por que melhor que a energia dessa turminha para quebrar estereótipos e projetar um futuro mais igual? Essa campanha foi um grito que foi para fora e de uma maneira muito bonita. De uma maneira bem, assim, alegre, ingênua, que nem as crianças são, mas com a que deu o recado que tinha que dar. Nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você. Até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.